Isto é um casal aqui na primeira fila? São só amigos então? Ah, nem se conhecem? Ai, vamos resolver essa merda então, mano! Como é que te chamas, mano? David. David, estás com quem? Com ninguém. Estás com ninguém, ok. E olá, como é que te chamas? Ah, és tu! Olá, como é que estás? Tudo bem. Estás sozinho aqui também? Não. Oh David, és de onde? Daqui, do Porto. És daqui do Porto. Tu és da onde anda? Na Fial. Na Fial. É perto. Tens carro, David? Não anda muito. E de repente estou num stand virtual e eu estava a tentar vender o bote. Aí eu digo, oh amigo, não anda muito, mas é assim, gastar muito... Não, o gajo só comete, não é? Fazer meti vinte e o gajo está vinte, não é? Sem sequer. Não, mas está mais vezes parado? Pois. Mas chega a Pena Fial, o carro? Se for preciso... Imagina num cenário, um amigo teu... Tens de ir até a Pena Fial. Conseguias? Pá, eu estou a fazer um esforço para fazer aquela cena... Mano, estás a ver no Hell's Kitchen? Metem o prato à frente do Lua ao amigo. Eu só tenho de dizer, siga! É só isto que eu tenho de fazer. Eu tenho de lhe meter o prato à frente e ele dizer, siga! Eu vou! E o que é que ele está? Olha para o prato. Hum, não sei. Olha aqui para o Pena Fial. Conseguias ir até a Pena Fial, David? Claro. Viste? É uma mudança de perspectiva. Ah, viste. Estás solteiro, David? Se calhar a David ter começado para aí, não é? Se calhar... Era esquisito senão agora dissesse... Não, pá, não. A minha namorada para viver não veio. Mas estás solteiro, David? Ah, eu gajo. Estou... Há quanto tempo é que estás solteiro, David? 3 meses. É recente, não é? Ah, está bom, David. O que é que se passou, filho? Quem é que acabou? Foste tu ou foi ela? Foi eu. Foste tu? Ah, não acho. E o gajo? Claro, então apanhas para um gajo e acabei logo. Acabaste por quê? Já não gostavas dela? Foi, foi isso. Eu dei-te dois cenários. Há um deles, mano. Vou falar o primeiro. Não. Ela me meteu tu escova. Que eu saiba. Que tu saibas o quê? Senhor, não, mãe. Eu acho que não, não é? Ele não acabou de dizer que acabou com ela porque ela mamou um gajo. Todas as partes corretas. Não, isso não tenho. Ela mamou, mas depois não me pôs nada aqui. Mamou e foi à vida dela. Ela traiu o tonel. Estava só farto... Dela. Não moravam quanto tempo? Há quanto tempo, David? 6 meses. Tu tens um déficit de atenção, ou assim? Como é que tu em 6 meses dizes Ah, isto é uma edafismo e aí de repente... Como é que a conheceste? Acho que foi na escola. Acho que foi na escola. Acho que foi na escola. Ah, foi de haver na escola. Foi de haver na escola. Foi de haver na escola? Viste na escola e dizes... Olha, esta aqui... Vai ser, vai ser. Pode ser o meu próximo erro do próximo semestre. Mas já... O teu coração já assarou? Já assarou. Já assarou. Já assarou. Diga, já assarou. Já assarou. Pou um ratinho para ir a penafiar o cara. O que é que tu procuras de uma mulher, David? Claro. Personalidade. Oi. Se dúvidas houvessem que ele, afinal, queria muito... Ele quer muito. O que tu procuras de uma mulher é personalidade. Também. E queres agora... E mamas também, não é? Oh mãe. Personalidade e o quê? Diz só mais uma cena. Tem de ter personalidade. Seja ela ou qual for. Pode ser de merda. Diz que tenha para ele, tá bom. E mais o quê? Pá, leve em segundo lugar. Beleza. Em segundo lugar. Em segundo lugar, mas muito próximo. Ana! Estás solteira? Sim. Eu sei. Não estou disponível. Está bem, tem calma. O que é que tu procuras de um homem, Ana? Tentias ao morro. David, conhece alguma anedota? Só uma, mano. Não estou a lembrar. Não estou a lembrar. Eu só tinha a dizer. Bem, vou já ao Spotify, Fernando Rocha. Vou ouvir qualquer merda. Vou-te pedir também uma lista de duas coisas. Ele disse-me personalidade e beleza. Tu disse sentido do humor. Diz só mais uma cena. Mais uma. Quem é que está a suar? Você vem para aqui cheia de gripe ou o quê? Esta merda não é patrocinada pela Renova. É constipação mesmo? Não. Então está a chovar, minha querida. Ouviu a história do manso que ficou solteiro, ei. Mas está triste? É isso, minha querida? Eu? Ainda não mudei de pessoa. Ainda estou a falar consigo. Está triste? Estou doente. Ok. Está a falar por código? Diga, minha querida. Como é que se chama, antes de mais? Elizabeth. Olá, Elizabeth. Posso se chamar por Betinha? É o nome mais próximo. Oh, como é que eu sabia, não é, cara? Ah, esta Betinha, pá. Olha, Elizabeth. Olha, a gente já volta. Elizabeth, está aqui com quem? O meu marido. Bom dia. Como é que se chama o marido? Jorge. Jorge. Viste, como é que ela disse o nome? Jorge. Como é que diz? Jorge Grande. O Jorge é grande e o Elizabeth? É. Então espero que se divirta. Oh, Jorge. Está tudo bem consigo? Tudo bem. Caralho. Não sabia que lhe tinha contado o microfone aí em cima também, Jorge. Uma voz. Oh, Jorge. O que é que faz da vida? Tem dormeira. Ai, não que não ficas bem. Chegas ao hospital. Onde é que lhe dói? Ah, não sei. Pum! Dói aqui. Agora dói aqui. Dizendo que não se está a sentir melhor. Não. Não está. Não está. Não está. Os gajos que andavam cada vez rodas começavam a andar. A Betinha, por exemplo, era muda antes. Betinha, há quanto tempo é que está com o Jorge? Com o Jorge. Oh, vá. Dois anos? Sim. Ah, ainda são namorados? Não. Estão namorados. É. Calma. Mas dois anos de casados. Mais algum tempo de namoro, certo? Não, não. 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 Ou seja, há dois anos e meio estava solteira e agora está casada. É isso? Há dois anos e meio estava solteira, mas agora depois se divorciava e agora estou casada e não me vestia. Não. 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 Então a Betinha estava aqui e disse, eh, olha está aqui outra. Vou levar. Olha, desejo as maiores felicidades no mundo, a vocês. Obrigado. Calma, que não é não o cabelo. Se calhar não devia ter grátis já. É a primeira vez que venha? Um espetáculo bem? Sim. Pronto, esperemos que daqui a dois anos volte. Bem, malta, está no avanço?